Chegando aqui um transizac, a serviço da Pruma, um joia aí para o chofé, de Bairro Horizonte para Foz do Iguaçu De Bairro Horizonte para São Paulo, ó e esse é o prefixo, 723.017, hein Valeu, meu amigo! A Pima é o rodoviário Acabou de chegar de São Paulo, já foi lá na rodoviária e fez o seu desembarque Olha que G8 bonito, meus amigos Achei que era um carro da Expresso de Prata, um abraço aí para o chofé De Foz do Iguaçu para Belo Horizonte, é a primeira vez que eu registro, veículo a serviço da Catarinense Primeira vez que eu registro esse carro, chegando, sempre registro ele dia de quinta-feira, ele indo, né Ele só vai para Foz do Iguaçu nas quinta-feiras De Santos para Belo Horizonte, um joia aí para o chofé Sal de lá às seis horas da manhã E olha aí o Buscada 1001, pessoal Pela primeira vez que eu estou registrando aqui no canal É, eu vou lá para a porta da garagem e registrar ele entrando lá, hein E aí E aí E aí E aí É pessoal, tá escrito ali São Paulo, Pampulha E no letreiro lá tá Fretamento, não entendi muito bem não E nem tô sabendo dessa linha São Paulo para Belo Horizonte Prefixo 723-004 E aí o G8 Da Santa Maria Saindo aí um buscar para Curitiba Pessoal Horário das 19h15 lá na rodoviária Já fez alguns embarques aqui Outro dia eu registrei aqui Quase que pega lá No asfalto Outro dia eu registrei aqui Foi um tocão saindo para Saindo para Curitiba também Acho que esse horário também é um horário extra Eu me deu um descomprimido para tomar Também tinha descomprimido Acabou você também Ela vai sair até Mochileiro Boa Sempre trazendo novidade Rápido Ribeirão Pela segunda vez em BH Letreiro todo desligado O ônibus está vazio É Acho que veio de São Paulo Mas veio vazio É isso aí meus amigos Hoje 30 de novembro Sexta-feira de 2023 Vim aqui para pegar esse carro De barra de chuva Olha aí Serviço da aviação cometa Deve estar vindo de São Paulo Está com passageiro Diferente do outro que a gente registrou Esse está com passageiro O outro não estava Não sei se o vídeo já está disponível aí no canal também Mas é isso pessoal Vim aqui para registrar esse carro hoje Recebi a informação que ele estaria aqui E realmente apareceu E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.